Hoje fiz um vídeo bastante incisivo, que está circulando nas redes, e eu estou recebendo muito retorno positivo em relação às minhas colocações. Principalmente em relação a essa esculhambação em que está virado o futebol do Grêmio. Essa é a manifestação mais propositiva que surgiu hoje o dia inteiro nas redes sociais. Vários jornalistas me ligando, várias pessoas me chamando e mandando mensagem. E eu quero dizer o seguinte, eu continuo com a posição de que o futebol do Grêmio está uma esculhambação. Nós temos um vice-presidente de futebol que não existe. Então eu acho que o Guerra, para salvar um pouco a cabeça dele, no primeiro momento devia mandar embora esse rapaz, ou bota ele de assessor, ou faz o que quiser com ele, mas tira do futebol. Primeiro. Segundo, mandar embora aquele tal daquele Vivian, que é um borra-botas, não entende nada de comprar jogador, não conhece a gente. É um sujeito que trabalhava lá na CBF, arrumando a logística, que é um troço importante no futebol. Mas ele não entende nada, já provou que não entende, olha as contratações dele. Só pela contratação do JP Galvão, chega, já era o suficiente para mandar ele embora. Já era o suficiente, mas a história da falta de ação, a história da falta de decisão do nosso presidente. É uma coisa que ele tem que mudar. Eu já disse, presidente, se não mudar, se não arrumar casa, daqui a pouco tu não sai na rua sem segurança. Ouve o que eu estou te dizendo. As manifestações já estão aí começando a acontecer. Nas redes sociais é só olhar para ver o que bomba. Todo mundo pedindo que tu mande esses dois embora e pedindo a tua cabeça. Então, te cuida. Acho que tu tem que tomar decisão. Quem preside um clube do tamanho do Grêmio, preside uma nação. Preside 10 milhões de torcedores apaixonados. E esses torcedores não aceitam a tua gestão este ano. É uma vergonha. Como eu já disse antes, participei de oito administrações, ao lado do presidente, tomando decisão com o presidente. A maioria das vezes, eu vou dizer a vocês, quem tomava as decisões era o presidente e eu. É, é mesmo. Estava ali de assessor especial da presidência, tomando a decisão com o Fábio, com o Irani, com o Galia. Todas as vezes foi assim. Todas as vezes. Me ligava longe, à noite. Canoas, o que tu acha disso? O que tu acha? Vamos fazer assim. Irani, vamos fazer assim. E as coisas aconteciam. E eu era escalado para as grandes missões. Contratar o Sabela, como eu já disse. Contratar o Claudio Adão, no Rio de Janeiro, que tentamos. Acertar com o Eurico Miranda, lá no Vasco, a vinda do Jardel. Então, é isso aí, minha gente. Isso é para quem sabe. Não é para quem acha que sabe. É diferente saber e achar que sabe. São duas coisas bem diferentes. Muito bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que nós tivemos uma experiência no Grêmio fantástica com uma pessoa que se chamava Verardi. O Antônio Carlos Verardi. Pois nós não precisávamos de ninguém mais do futebol. Nós tínhamos um presidente, um vice-presidente de futebol, que tomava as decisões colegiadas de diretoria. E o Verardi fazia tudo. O Verardi tinha a agenda de todo mundo. O Verardi sabia todos os jogadores. O Verardi cuidava da logística. O Verardi ajudava o técnico no que precisava. Não tinha esses troços de Vivian, de comissão, de avaliação, nada disso. E olha, minha gente, funcionava. Olha que funcionava. Pois bem. E aí, dito isso, eu me volto ao meu pedido. Luiz Felipe Escolari, um gremista doente como eu, na diretoria executiva do Grêmio. Coisa que o presidente tem medo. Já disse no vídeo de hoje. Tem medo. Porque o Filipão sabe demais de futebol. Vai ofuscar ele, vai ofuscar todo mundo. Então, o Filipão no futebol não precisa de presidente. No estilo dele. Cara de paisagem. Presidente que tome decisão, como o presidente Irani, como o presidente Fábio Koffer, como o falecido, grande doutor Hélio Dourado, é outra coisa. Porque Filipão senta com a diretoria. Sentava comigo. Sentava com o Fábio. Trocava ideia. A decisão era dele. Mas todos tínhamos oportunidade, aqueles que frequentavam vestiário, de trocar ideia. E aí, vem o meu pedido. Nunca aceito. Porque não aceita nada. Não aceito o Zagueiro. Não aceito o Davidson. O meu pedido para que chame Luiz Felipe Escolari para ser o diretor executivo do Grêmio. Pois eu vou contar a vocês uma coisa. Em 2013, quando depois de dois anos pedindo ao presidente Fábio Koffer que voltasse ao Grêmio, para que nós tirássemos o Paulo Dono, o presidente Fábio Koffer me fez um pedido. Traz o Filipão. Pois bem. Peguei um avião e fui a Portugal. Por coincidência, eu tinha marcado com ele no próprio aeroporto, que eu ia, não sei, para a Alemanha ou algum lugar, e o Filipão vinha para o Brasil. Bom, de tanta gente que queria falar com ele, tivemos que sair, nos esconder num cantinho ali de um troço de x-burger e conversarmos 15 minutos. E o Filipão me disse assim, Canoas, olha aqui, eu quero terminar minha vida esportiva no Grêmio. Todos vocês sabem que eu sou grêmista e o meu grande objetivo é me tornar diretor-geral do futebol do Grêmio. Manager. E ainda conversamos sobre o exemplo do Alex Ferguson, no Manchester United, que foi aonde esta função realmente tomou relevância. E me disse, Ora, eu fico dois, três anos no futebol para arrumar a casa, que estava tudo desorganizado, trago um auxiliar e depois vou para a função de coordenação geral. E aí, Filipão? Aí, eu acho que eu consigo terminar no Grêmio. Se Deus quiser, eu consigo terminar no Grêmio. Pois vejam vocês que agora, dez anos depois, estou eu aqui advogando a vinda do Filipão. Não tem um nome no mundo, não é no Brasil, no mundo, que possa fazer o que o Filipão vai fazer no Grêmio. Com conhecimento, com paixão, com dedicação, com gremismo. Então, é por isso que eu estou pedindo que para arrumar aquela casa, que está uma gaiola de loucas, o nosso futebol, tragam o Filipão. Apesar do medo que o presidente lá, que o Guerra tem. Claro que tem. É muito maior que ele, muito maior que o Bruno, muito maior que todo mundo que está lá dentro. Pelo amor de Deus. Isso não tem nem o que discutir. O mundo inteiro sabe disso. Pois tragam o Filipão. E aí, eu digo a vocês o seguinte. Todos vocês se lembram das glórias que o Filipão já nos trouxe. E eu vou me centrar, principalmente, no time de 95. Você se lembra do time de 95? Arce, Livarola, Danley no gol, Arilson e Carlos Miguel, Sandro Goiano e Dinho. Sabe quanto custou esse time? Praticamente nada. Nós trouxemos o Paulo Nunes de contrapeso, o Jardel, o Eurico falecido, Eurico Miranda, nos liberou ele, nos liberou o Mazarote, vieram os dois, o Rivarola e o Arce vieram por uma bagatela, não é verdade? O Roger era nosso. E aí, subiram. Danley, Arilson, Carlos Miguel. Enfim, era o momento que se usava jogadores da base. O Grêmio foi campeão da Libertadores de 95, com um time barato, comandado pelo Filipão, campeão, cheio de jogador da base. O que eu digo nisso é o seguinte. Esse JP Galvão, esses Fábio, essas coisas que estão aí, do outro mundo, tudo ganhando 400 mil, um milhão, aqui ó, a administração do Filipão vai trazer 10 jogadores de baixo, vai mandar este bando de merda embora, que muitas vezes é melhor o Grêmio até pagar metade do salário e ver essas merda fora, né? Então aquilo tem que dar uma arrumada, não é possível. O Grêmio tem que arrumar aquela casa. Outra coisa, tem que mudar o departamento médio, que é uma vergonha, é uma vergonha, é um troço escabroso, esse departamento de avaliação, de médico, de fisioterapia, olha aqui, Cânemann, torto, Jardiel, machucado, que é machucado, Jonathan Robert, e por aí vai, é uma vergonha aquilo. Isso aí, com um Filipão cuidando, vocês tenham certeza, que vai estar tudo arrumado. Por isso, presidente Guerra, cria vergonha na cara, com os teus erros, com esse teu vice-presidente, com esse teu diretor executivo, que é uma vergonha, não sei como é que tu trouxe isso, manda isso tudo embora, e chama o Filipão, pelo amor de Deus, chama o Filipão, torcida do Grêmio, vamos fazer manifestação, pela vinda do Filipão, vamos pôr faixas no CD, vamos botar entrevistas nas redes, vamos bombar o nome do Filipão. Vocês que ainda não acreditam nele, tenham certeza, pela minha experiência, pelos meus mais de 40 anos, dedicados ao Grêmio, que nós vamos ter o Grêmio, recomposto, com a pessoa do Filipão, cuidando do futebol. É isso aí, minha gente. Uma boa noite, um abraço a vocês, novamente, que Deus nos ajude.